Hello people! Tudo bom com vocês? Espero que sim! Tô aqui, primeiramente, pra agradecer a vocês por tantas mensagens de carinho, de apoio e de curiosidade também pra saber por que é que eu tava com aquele band-aid no pescoço ontem e aí é o que eu vou falar pra vocês, começando pra dizer eu fiz um procedimento bem pequenininho na médica e tudo começou, gente, porque no ano passado eu tava sentindo, principalmente no inverno, muito calor fora isso, outros sintomas bem estranhos, que eu disse, isso não é normal? quem me acompanha, né, no Instagram, sabe que eu compartilho sempre nos stories e eu tava compartilhando o que é que tava acontecendo e dizendo pra vocês gente, foi alguma coisa estranha e então eu decidi ir ao endocrinologista aqui na Alemanha o procedimento seria, primeiro, eu ir no meu médico geral clínico, médico da família, como se chama aqui só que a gente tá morando num lugar que é, assim, bem distante de onde o médico da família, que a gente tem, é então, ao invés de ir primeiro no médico da família, eu fui direto na endocrinologista porque eu vi que o negócio tava meio que sério entendeu? e aí, depois de passar no endocrinologista, uma coisa também interessante daqui, bem peculiar da Alemanha é que tudo você resolve na mesma médica no Brasil, normalmente, a gente tem um lugar pra ultrassom, um lugar pra tirar sangue, coletar sangue, né outro lugar pra isso, outro lugar pra aquilo, enquanto aqui é tudo junto então, como foi um endocrinologista, eu falei dos meus sintomas e depois, na própria sala, a médica precisou fazer uma ultrassomografia e ela viu que tinha um caroço e aí, ela falou, olha, a gente precisa investigar e aí, eu fui fazer um exame, uma sintilografia esse exame, como eu precisava de contraste e tudo mais, eu fazia em um outro lugar e foi um outro dia também tinha que ser num médico, num consultório específico e aí, eu fui e depois da sintilografia, eles precisaram fazer uma punção então, eu fiz uma punção em abril mais ou menos dia 20 de abril e com essa punção, os resultados, eles foram enviados diretamente pra endocrinologista então, eu nem tive acesso daí, quando eu tive a consulta com a endocrinologista, né o retorno que a gente chama ela me contou que não concordava com a biópsia que o médico fez porque a biópsia que ele falou da punção não tava conclusiva então, eu não tenho nada na tireoide meus hormônios estão super ok mas, tem alguma alteração na questão por ter esse caroço, que eu falei pra vocês que fica na frente da tireoide e ontem, quando eu fui no médico aqui, eles são bem cuidadosos em relação a a descobrir o que é que você realmente tem porque aquele caroço tá lá se ele não faz nada, o que ele é, de onde ele veio essas coisas todas da medicina investigativa que são presentes aqui na Alemanha e aí, ela fez uma outra punção então, nada mais, nada menos foi uma outra punção cujo resultado só vai sair na semana que vem então, se acalme eu estou bem, estou tranquila estou em paz eu sei que, independente do que acontecer Deus está cuidando da minha vida e me deu essa oportunidade de, em meio à pandemia tanta gente ao redor do mundo tá sofrendo eu tenho essa oportunidade de fazer ainda uma investigação, né, pra eu saber então, eu não sei se eu vou precisar fazer cirurgia eu espero que não pra tirar esse caroço que apareceu no pescoço ou se eu só vou acompanhar de ano em ano, de época em época pra eu saber como é que ele tá mas, em resumo, é isso então, tá tudo bem eu recebi uma agulha da punção ela é chatinha Caio não pôde subir comigo justamente por causa dessa situação de covid e tudo mais mas, assim, eles enfiam tá inchado ainda acho que vocês vão conseguir ver foi bem aqui estão vendo não sei se vocês vão conseguir ver ela enfia uma agulha que é, assim, muito grande e vai entrando e aí, eles coletam o material que eles precisam pra fazer análise que vai pro laboratório e tudo mais e demora um pouquinho o interessante, já falando de curiosidade pra vocês é que os resultados eu vou receber na minha casa, por carta eu já tinha falado numa postagem que eu fiz sobre as cartas então, tudo aqui na Alemanha, basicamente, se resolve por carta finalizar contrato, se resolve por carta se é demitido tem muita gente que é demitido por carta acreditem e aí, toda biópsia tudo mais todos os resultados todo o laudo médico eu vou receber por carta aqui na Alemanha então, é algo realmente bem diferente pra mim e... é só esperar agora e em relação às atividades, people tá tudo tranquilo eu só fiquei sem falar um pouquinho ontem porque tava dolorido eu acho que é porque eu tô dengosa mesmo um pouco dramática, assumo em relação a essas questões de saúde é levar uma agulhada na goela não é fácil mas fora isso é a vida que segue hoje, por exemplo não dá pra fazer atividade física pra evitar, né querendo ou não teve uma perfuração no meu pescocinho mas, tudo demais tá tudo certinho em breve vou voltar às atividades normal eu vou manter vocês informados eu estou bem minha saúde tá tudo ok eu só tô tomando vitamina D porque é necessário a minha vitamina D tava baixa e fora isso tudo tranquilinho e na paz do Senhor então, fica tranquilo também mais uma vez obrigada por seu cuidado obrigada por estar assistindo e beijos daqui a pouco mando mais notícias então, fica tranquilo também tchau 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 tchau